Eu fui desprezado pelas minhas mães, fui desprezado, então por esse motivo muitas pessoas não aceitam a Jesus, eles até querem aceitar Jesus como o seu único que sofreu Salvador na tua vida, mas tem medo dessa reação dos seus familiares, tem medo da reação do povo lá na faculdade, tem medo da reação da escola, tem medo da reação lá no trabalho, o que será de mim se eu aceitar Jesus? Aí as pessoas colocam na cabeça dizendo, olha, só eu indo para a igreja está bom, só eu recebendo as bênçãos da igreja está bom, mas não está bom. Santo Deus, poderoso Deus. O Senhor quer salvar a tua vida, o Senhor quer salvar a sua alma, aleluia, Deus quer você completo para Ele, Deus quer você completo para Ele, para fazer a tua obra, para fazer a sua vontade. Aleluia, então minha irmã, ouça, a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz, não endureça o seu coração. Aleluia, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Outra passagem diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igreja. Aleluia, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igreja. Aleluia, aí tem pessoas que, ah, mas eu queria tanto ser curado, às vezes não é curado pela sua rebeldia. Aleluia, ah, mas eu queria ter aquela bênção, aquela bênção que eu tanto almeio, mas não recebe muitas vezes, por causa da sua rebeldia. Aleluia, às vezes a bênção está bem perto para receber. Aleluia, mas parece que eu vou ser o Espírito Santo dizendo assim, olha, meu servo, meu servo, hoje está bem próximo da, para eu te dar aquela bênção da vitória. Aleluia, mas quando tu vem para mim por completo, meu servo, quando que tu vem por completo para mim, meu servo, Aleluia, eu tenho obras para ti, eu quero te usar, eu quero te fazer de mim como dos meus, os meus mensageiros, eu quero fazer de ti como minha mensageira. Aleluia, eu quero te usar na minha obra, eu tenho obra missionária. Aleluia, aleluia, eu tenho obras na tua vida, tu vai ser usada nas minhas mãos. Aleluia, e assim como Deus, endureceu o coração de faraó. Aleluia, muitas vezes também. Aleluia, o nosso coração fica endurecido e dizendo não, e vai adiando, e vai adiando, hoje eu não vou me converter hoje não. E vai adiando dizendo, hoje eu não vou me converter não. E vai adiando de novo, vai adiando de novo. Aleluia, e não é isso que Deus quer, o Senhor quer que uma decisão na tua vida por completo. Aleluia, que você deixe a tua família, deixe para lá, deixe a família, deixe os amigos. Aleluia, principalmente a juventude de hoje. A juventude de hoje, eu aceitar Jesus, para que eu vou aceitar Jesus? Senhor, eu sou tão novo, eu sou tão novo, olha e se olha meus pernas e dizem, eu sou tão belo, eu sou tão bela, para que eu estou com uma pipa embaixo do braço? Para que eu vou me vestir como aqueles crentes? Olha só, são crentes de cafonas, são crentes quadrados, né? Para que tanta crentes na fala, para que tanta gritaria na igreja, se o cego de Jericórdia não tivesse gritado, Jesus, filho de Davi, tem Jericórdia de mim? Glória a Deus, aleluia. Não tinha. Aleluia. Aleluia. Se a mulher de fluxo de sangue não tivesse corrido até Jesus, e tocar a doce na hora do seu vestido, ele tinha recebido apenas, olha só. Não tinha recebido não. Aleluia. Zaqueu, publicano, se não tivesse subido na figueira alta para ver Jesus, se queira brava, você acha que ele teria recebido a bênção? Né? Jesus não precisou olhar para cima. Jesus falou ao Zaqueu, desce depressa. Bendito Deus. Porque hoje me convém posar na tua casa. Aleluia. É isso que Deus quer fazer de você, olha. Maria, hoje eu quero estar na tua casa, Maria. João, hoje eu quero estar na tua casa, João. Sabe aquele vulto que você vê? Você não vai ter mais visão de vulto, porque eu vou estar na tua casa. Aleluia. Aleluia. Sabe aquelas partes do quarto que às vezes nós passamos e vemos que parece que tem alguma coisa nos seguindo? Você não vai sentir mais esses espíritos atrás de você, porque hoje eu farei morada na tua casa. Aleluia. E hoje Deus quer fazer morada na tua casa. E coloque de pé, irmãos. Aleluia. Oh, de calamar surianda lá na terra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E calamai de comarás. Oh, glória a Deus. Urianda lá na surianda lá na terra. Oh, rei da glória. Aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. E Deus tem falado muito aos nossos corações, querido. Aleluia. Deus tem falado muito ao meu coração. Deus, padre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus batei de fiel. Aleluia. Será que tem alguém nesta noite que está nesta mesma forma? Aleluia. Aleluia. Que o presbítero amanhã te pregou. Será que está acontecendo comigo? Aleluia. Esse desejo que eu tenho no coração de estar diante do Senhor. Aleluia. Isso aqui. O que ele falou? É comigo. É. Esta chamada lá atrás que Deus me chamou e ainda não se cumpriu. É comigo. Aleluia. É comigo. Tem pessoas que pensam, Senhor, é bem assim aconteceu comigo. Eu vou orar por você. Aleluia. Eu vou orar por você, meu irmão. Eu vou orar por você, minha irmã, nesta noite. Hoje eu quero te chamar aqui na frente. Eu quero chamar você aqui. Você que quer dar um passo para o Senhor Jesus. Aleluia. Você que quer ter um passo, dar um passo a mais para o Senhor Jesus. Quer que todos os problemas da tua vida se acabem. Aleluia. E quando Jesus vier para o arrebatamento da sua iranja, ai, eu ser arrebatado. Eu não ficar neste mundo, não. Neste mundo telebroso. Neste mundo que não nos pertence. Eu quero subir com Jesus. Eu quero subir com o Senhor. Eu quero subir nas alturas. Aleluia. Eu quero orar também aqui para essa pessoa, né? Que muitas vezes fala, olha, eu não vou ainda aceitar o meu Senhor. Eu ainda não vou ter essa transformação dos crentes que tem. Porque eu tenho, a minha família não vai aceitar. Meu pai não vai aceitar. Meu irmão não vai aceitar. Jesus vai te aceitar. Aleluia. Jesus vai te aceitar. Tem alguém desta forma? Vem aqui que eu vou orar por você. Vem aqui, aleluia. Que eu quero orar por você nesta noite. Jesus vai receber a tua vida. Jesus vai receber a tua alma. Aleluia. Tem alguém esta noite? Se é perturbado dentro da tua casa, se é perturbado dentro da tua casa. Às vezes escuta vozes, ver vulto. Hoje é culto de libertação, meu irmão. Aleluia. É de milagres, é maravilhas. Vai sair tudo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aquilo que está sentindo, aquele mal-estar. Passa no banheiro, tem um mal-estar. Aleluia. Passa pelo quarto, tem um mal-estar. Parece que tem uma voz que está chamando. Aleluia. Aleluia. Mas quanto mais vem, não é ninguém. Ah, nesta noite, Deus quer dar libertação. Ou às vezes sente. E muitas vezes, tem um parente lá de longe. Tem um parente de perto, que não gosta de você. Se juntou praga, diz que não vai dar certo. A tua vida é um fracasso. É isso, meus irmãos. Isso aí é obra de macumba também. Quando a pessoa fala, olha, não nada mais está certo na tua vida. Isso se cumpre. Isso se cumpre. E às vezes nós pensamos dessa forma. Por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Por que tem tanta enfermidade? Aleluia. E o Senhor, nesta noite, quer dar libertação. Aleluia. Eu vou orar pra ele. Aleluia. Ele está doentinha. Vem de olho até aqui na frente. Nós vamos orar. Aleluia. Daqui a pouquinho, o pastor vai estar te ungindo. Amém. Aleluia. Pessoas que estão enfermas nesta noite. Você tem um parente que está enfermo. Isso é o divino. Está aqui na frente. Vamos orar por ele. Porque você tem um parente que sabe que está no hospital. Está em casa. Está no meio de enfermidade. Deus vai alcançar este homem. Deus vai alcançar esta mulher. Seja ele aonde estiver. Aleluia. Basta você, nesta noite, exercitar a tua fé. Como a Ana exercitava a sua fé quando queria a Samuel. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, eterno Pai. Pai Celestial, aqui está, Senhor. A tua palavra sendo pregada. A tua palavra sendo anunciada. Meu Deus, eterno Pai. Se tem alguém nesta noite que sofre com amargura na alma, Senhor. Assim como a Ana estava se sentindo, Senhor, amargurada. Quem sabe, Senhor, pelo emprego que não conseguiu. Quem sabe, Senhor. Aleluia. Porque seu parente está doente. Seu irmão, sua irmã, sua mãe está doente nesta noite, Senhor. Livre de todos. Nesta noite, Senhor. Alcança este homem. Alcança esta mulher, Senhor. Aleluia. Alcança seja onde for. Seja o hospital que for agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Toca, Pai. Toca. Vai tocando, Senhor. Vai tocando nele. Vai tocando nela, Senhor. Aleluia. Toca agora, Senhor. Na veia do coração. Ah, Pai Celestial. Toca agora. Nessas dores, nas pernas. Toca agora, Senhor. A dor de cabeça. Toca agora, Senhor. A dor nos braços. Toca agora, Senhor. Nessas dores, agora. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Da cura. Da libertação, Senhor. Da libertação. Da libertação. Da libertação para o filho. Da libertação para a filha. Da libertação agora, Senhor. Pai Celestial. Faça a tua obra. Vai trabalhando, Senhor. Vai trabalhando, Senhor. A vida no mal divino. A de unha, Senhor, que está doente. Pai Celestial agora, Senhor. Agora, Pai, eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre a tua igreja. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és tremendo. Aleluia. Então, amados irmãos. Aleluia. Já vou passar para o pastor Daniel. Terça-feira que vem, nós estaremos fazendo o enxerramento da campanha. E eu quero te ver. Eu quero ver cada irmão aqui. Nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Minha esposa vai estar cantando. Quem sabe nós trazemos mais pessoas também. Hoje era para estar mais pessoas aqui ao convite nosso. Mas talvez passou por um esquecimento nosso. Acho que eu estou a mandar uma mensaginha. Tiveram reunião na igreja. Tiveram reunião na igreja. A igreja de Deus lá, tiveram reunião. Mas terça-feira nós estaremos aqui. E se eu não vir na outra terça-feira, eu passo para o pastor Daniel para dar uma denuncinha para as irmãs que estão aqui desde o início. Para isso lembrar do presbítero Moelis, da Armandoana, que estiveram aqui na campanha. Aleluia. Isso vai ser benção. Maravilha. Se eu não puder aditar, eu passo para o pastor Daniel. O pastor Daniel vai trazer para as irmãs uma lembrança. Então, amados irmãos, terça-feira vamos estar aqui firme e forte. Sei que Deus vai derramar do seu poder. Deus vai derramar da sua graça. Deus vai derramar do seu espírito. Se você puder, traga teu vizinho. Traga teu vizinho. Traga teu irmão. Traga tua irmã. Aquele que está problemático, traz ele que vai sair daqui curado. Até de olho para ele estar melhor. Vamos lá, viu? Para o pastor Daniel, ele está melhor. E aí, caidinho, caidinho. Melhor. Glória a Deus. Vamos passar para o pastor Daniel. Glória a Deus. Obrigado, pastor Daniel. Obrigado, Manice, pela confiança, confiar a nós, de nós estarmos nessas sete terças-feiras para falar do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu que agradeço, irmãos, de aceitarem estar aqui conosco. Graças a Deus. Sete terças-feiras. Número da perfeição. Número de Deus. Número da plenitude. Glória a Jesus. Vamos, então, despedir esse culto. Irmos abençoados para casa, né? Graças a Deus. Como sempre. Graças a Deus. Antes de ferrar, eu me lembrei de transmitir a bênção. Nosso irmão Paulo justificou a sua ausência hoje. Paulo Andrade. Devido que não está bem de saúde, seu pai também não está bem. Estava cuidando do pai, né? Esposa trabalhando. E não pôde ir. Mas diz que na sexta-feira estará conosco. Glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Vamos todos dizer Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.